Bate-papo, Zirigdum, hoje conversando com Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. Tudo legal, Bruno? Tudo ótimo, Beto. Prazer estar aqui, cara. Prazer todo meu. Bruno, queria começar falando sobre sua biografia que você lançou ano passado, que é um livro delicioso. A gente lendo o livro, a vontade que dá de ir pra sua casa vai ter um papo com você. A gente acha que você é seu melhor amigo. Pois, eu fico feliz por isso, porque foi exatamente com esse clima que eu quis fazer a história toda, sabe? Eu queria contar alguma coisa que eu pudesse chegar e botar alguém numa cadeira assim e falar, escuta o que eu tenho pra te dizer. E, ao mesmo tempo, dar um panorama de tudo que a gente viveu até agora. Já são 35 anos de Biquíni Cavadão. Eu falo que minha autobiografia termina na página 46, porque, a partir dali, a minha história se funde com a da banda. E eu sempre falo assim, tipo, é apenas uma visão minha, porque eu tenho certeza que o biógrafo, se resolver entrevistar os outros, vai ter ainda mais informações pra dar, vai ter mais coisas, mais curiosidades. É uma coisa muito rica pra se passar. E eu apenas busquei as coisas que eu achava mais pertinentes, mas, ao mesmo tempo, tentando manter muito a sinceridade e expor, inclusive, as fragilidades que a banda tinha diante de um mercado completamente competitivo, em que, muitas vezes, a gente remava contra a maré. Então, a gente vai contando essas coisas, essas dificuldades que a gente vai enfrentando ao longo dessas 400 páginas. E fiquei muito feliz com o resultado. Fico mais feliz ainda ao perceber que as pessoas estão curtindo como você. Não, e você tá falando que é uma visão sua, mas, ao mesmo tempo, você chama outras pessoas pra contar a parte da história, né? Que foi uma ideia legal também. Você inclui as pessoas. Pois é. Eu achava que era importante ter um contraponto, muitas vezes. Eu chamei várias pessoas, algumas toparam, outras não tiveram tempo, e teve até gente que falou assim, não, prefiro que fique só a sua versão, e tá tudo bem. Então, assim, a gente tenta criar essa forma das pessoas verem o outro lado, e pude contar bastante com as versões, inclusive de diretores, de gravadoras, como a gente colocou, de músicos que participaram. Foi muito bom. É, o livro é uma delícia, e você também não fica só preso na história do grupo. A partir da história do grupo, você conta uma época da história da indústria fonográfica brasileira, que é uma época muito especial, né? Eu tenho uma situação, assim, realmente muito curiosa, né? Quer dizer, o biquíni surgiu numa época em que os discos eram lançados em vinil de 7 polegadas, de 12 polegadas, e, além disso, era lançado em fita cassete. Aí nós vimos a chegada do CD, o declínio do vinil, nós vimos a chegada do Napster e toda a situação das músicas sendo baixadas pela internet, a chegada da internet, pegamos a chegada da internet, a chegada do Napster, a criação de um comércio através da iTunes, o sumiço ao enterro da fita cassete, depois o declínio do CD, a ascensão nova do vinil, e aí depois, e mais recentemente, toda essa coisa também do não comércio, mas sim do streaming. Você não compra mais a faixa. Era uma coisa que eu já estava prevendo desde 2003. Eu falo assim, cara, o importante não é você ter música, é você ter acesso à música. E era uma coisa que fatalmente isso iria acontecer. E eu cheguei a escrever para umas revistas de músicas especializadas, então eu escrevia sobre o futuro da música. E, nessa época, a primeira coisa, o meu primeiro artigo era assim, venda todos os seus CDs, eles não vão servir para nada. Eu dizia isso com experiência própria, eu vendi todos os meus, eu praticamente não tenho CDs em casa. Eu guardei os do biquíni, recentemente eu comprei no Mercado Livre as fitas cassetes do Biquíni Galadão para ter como uma relíquia mesmo. Memorabilha. Exatamente, é uma memorabilha. Então, eu falei assim, deixa eu ver, tudo que a gente lançou eu fui comprando, até porque tinha coisas que eu não tinha mesmo, uns promos de rádio e tal, que eu fui achando, falei, pô, que legal isso aqui. Mas, assim, eu sempre falei para as pessoas, cara, vendo CDs, primeiro porque foi vendido na época para a gente uma ideia de que o CD ia ser assim, ah, o CD não vai arranhar e vai durar para sempre. Aí, era por volta de, sei lá, em 2001, eu percebi que se você pegasse um CD e olhasse contra a luz, você ia ver muitos pontinhos brancos, que, na verdade, era como se estivesse se descolando do próprio material que é usado para fazer aquela lâmina digital. Então, ele vai começando a ficar todo pontilhado e é por isso que, às vezes, você está ouvindo uma música e fica, e, assim, porque o CD não é para sempre. Então, eu falei um pouco nesse assunto, no artigo que eu estava escrevendo na época, eu precisava me dizer, cara, olha, o CD não é para sempre, o CD que você guarda com toda a linha esmeralda, eles vão se deteriorar com o tempo. Aliás, quem estiver assistindo isso, experimente fazer com um CD velho e olhe contra a luz, você vai ver que é bem provável de você achar um desses pontinhos. Algo, pouquinhos, você não vai nem sentir, mas quando você começa a ver alguns realmente bem fradinhos, aí é coisa que, realmente, você vai associar, ah, então é esse que está dando problema. É, quem mora perto de praia tem muito problema com isso, né? A marizia estraga o segredo. Eu que diga. Deixa eu te perguntar uma coisa, essa sua conta no Mercado Livre é com o seu nome mesmo? Não. Não. Eu tenho um nome, um concorso de nome lá. Porque eu imagino uma pessoa vendendo um um cassete do Biquíni Cavadão, botando o seu nome para entregar. o meu carista. O meu carista, eu me arrependi disso, mas eu disse, pô, podia ter comprado o trigo. Pois é. Eu tinha um... Há muito tempo atrás eu criei um codinome lá, um nickname. Isso, na época, eu me chamava IRC. Então, eu tinha esse nickname e me me mostrei, na época, no Mercado Livre, com esse nickname. Então, passou a ser o meu. Mas seria engraçado, né? Imagina o vendedor o vendedor colocando. Eu queria falar também você está falando agora tanto de coisa antiga de internet. Vocês são pioneiros na internet. Eu até quero me meter nessa história porque meu site também, Zirigdum, é o primeiro site de música brasileira do mundo. A gente fez o primeiro podcast em 98. e eu acompanhei todos os primeiros sites do biquíni, como é que você se mexia ali. Queria que você falasse um pouquinho dessa... da sua cabeça. Beto, vamos lá. Eu acho que acontecia uma coisa muito curiosa. Em 1995, o Brasil convidou para uma matéria na qual eles juntavam várias pessoas que se tornaram muito ativas na internet. Marcelo Madureira era um deles, por exemplo, Cassio do Planeta. e outros que foram lá para ver se... Isto é a internet. E a internet, naquele momento, era uma coisa praticamente textual, não gráfica. Você chegava por retórios e você tinha e-mails gigantescos, porque, na verdade, eles não eram e-mails.com, eram e-mails.org. Então, foi nessa época que a gente criou o nosso primeiro e-mail, que era BikiniCab, porque não podia ter mais do que esse número de letras. Então, era bikinicab arroba ax. apc.org.br. Ou seja, um e-mail muito simples de você querer passar para alguém normalmente. Mas a gente criou aquele e-mail e, de cara, a gente recebeu fãs brasileiros que moram em outros países, por causa do Japão, e eles todos falaram como agora poder acompanhar a carreira de vocês, etc. Aí a gente entendeu a importância do que estava acontecendo. E, assim, é muito importante as pessoas entenderem como isso era uma revolução para a gente. Até 1995, as editorias de música eram semanais nos grandes jornais. Você tinha, talvez, umas três ou quatro revistas especializadas, sendo uma mais conhecida, que era a BIS, você tinha a Rol, e você tinha algumas outras esporagens, tudo mais. Essas tinham que ter nas suas 80 páginas matéria com vários artistas do mundo inteiro. E, naturalmente, o biquíni sofria para conseguir um espaço nisso. Quando a gente queria falar uma coisa, a gente queria contar uma novidade, aquilo, às vezes, ficava rodando, não sei se eu vou, não caiu, não vai entrar. Teve umas duas ou três entrevistas que a gente deu para a BIS, sentamos, paramos tudo, conversamos, etc. Nunca saíram. Então, assim, havia essa frustração da gente querer se comunicar com o público, não conseguia. Então, desde 1987, a gente já tinha uma caixa postal para as pessoas mandarem. Então, quem tinha o disco mandava para aquela caixa postal que tinha o singelo nome de Clube da Cadela Pornográfica, em homenagem a uma faixa do disco. Imagina você, pai de família, chegando em casa, etc., pegando as cartas, entre contas, questão da coisa, tem ali Clube da Cadela Pornográfica para a sua filha. Mas, era assim, só o nome, assim, para chamar a atenção. A gente contava, através de Zindes, a gente contava a história. Ali do tipo, ah, o Bikini fez isso, todas aquelas notícias que a gente não conseguia dar, a gente ia passando para os fãs nisso. mas eram 100 fãs, no máximo. E quando eu percebi que a internet bastava você apertar um botão e você poderia mandar para 100, 200, 500 pessoas, eu falei assim, cara, muito melhor do que xerocar, não sei quantas vezes, papéis, grampear, celular, tudo. Eu falei, caraca, eu inventei o spam. Então, eu vi naquela hora que, poxa, aquilo seria muito mais interessante para colocar, sem contar com o fato de que a gente tinha uma possibilidade de no próprio site ter uma área de notícias. Então, eu falei, cara, eu não dependo mais de dar a notícia para algum meio. Os meios é que poderão pegar as notícias daqui. Se quiser, eu vou propagar, quer dizer, quem é fã vai conseguir chegar. Isso foi muito importante para a gente. Então, havia uma noção muito clara para o Bikini de que aquela revolução digital estava sendo usada para fazer com que as pessoas se informassem mais sobre o nosso trabalho. E foi assim que a gente, então, entrou com o e-mail e logo de cara a gente quis fazer o site. E o site teria sido o primeiro de música no Brasil, o primeiro de um artista, não fosse o esmero do Michel Lente. O Michel Lente, na época, estava trabalhando, começando a carreira dele, tudo mais, e o Michel, naturalmente, quis fazer uma coisa muito boa. Mas existe um ditado que diz que o ótimo é o inimigo do bom. E, no final, faltando uma semana para ele entregar o site pronto, ele atrasando várias vezes. Não, não, está quase bom, está quase bom, etc. Gilberto Gil lança, etc. Ocupa todas as páginas com aquilo. E a gente, meu Deus do céu, a gente tentou levantar uma bandeira, tipo, site da primeira banda, site da primeira banda. Mas, de qualquer forma, o Bikini estava entre os artistas pioneiros, especialmente porque nós éramos ativos dentro dessa parte, entende? Havia uma coisa curiosa, eu fiz engenharia, tranquei na engenharia para continuar com o Bikini e eu queria fazer engenharia de sistemas de computação. Então, imagine, sistemas de computação, era tudo que eu queria mexer e, de repente, estava lá eu diante de um computador, já podendo entender aquelas linguagens todas de programação HTML e scripts em Perl, em Java. e eu falei assim, caraca, pô, peraí, vou fazer um curso prático disso aqui, né? Então, eu também mergulhei muito nisso, cheguei a fazer site da Pleb Hood, fiz site de um dúo de violões, fiz um site chamado Eu Adoro Porquinhos, que fazia com que as pessoas pudessem... Na época tinha uma coisa engraçada de você mandar cartões postais via internet, né? Então, eu criei um sistema chamado Cartão Porcal, que aí as pessoas recebiam um porco de presente, cartão porco. tantas coisas malucas que eu vivi intensamente nessa década de 90 com a internet. E trazendo para a nossa realidade hoje em dia, a internet é a grande aliada de quem está... para os que estão em casa e para os que estão aí com a pandemia, né? Porque os artistas estão meio que salvando a vida de todo mundo com lives, com entretenimento, ajudando quem está em casa. Então, ajuda para a alma mesmo. As pessoas se sentem muito emocionadas. E vocês têm feito várias, né? Ah, eu... Inclusive, do Zirigdum, né? Inclusive, do Zirigdum, fez logo no comecinho. E é interessante, porque nós não saímos de casa mesmo, mas a solução, o que a gente criou foi uma solução interessante. O Coelho gravou os violões, gravou um vídeo dele tocando os violões, mandou para mim, eu colocava no meu computador, passava para a tela da televisão, aumentava o som e vinha aquele violão com ele tocando ao fundo e eu cantando em cima. Quer dizer, eram soluções que a gente tinha, porque eu não toco violão, eu só toco violão mal e porcamente, então, assim, eu precisava de um acompanhamento e ele passou a ser meu acompanhamento através dessas coisas pré-gravadas. Mas é interessante você falar sobre isso, né? Eu fiz um show em Fortaleza no dia 5 de setembro e esse show foi um show interessante porque, imagina, um hotel em frente a uma marina, que é o Marina Park de Fortaleza, ele vendeu os quartos como camarotes e colocou uma balsa na frente da marina com o palco para a gente tocar e cantar. Que louco! Foi uma iniciativa interessante porque esquentava o setor hoteleiro e o de entretenimento ao mesmo tempo. Mas é óbvio que essa conta para poder fechar tinha que tornar os ingressos muito caros e, naturalmente, isso não estava à disposição de todo mundo. E aí, claro que a gente sabia disso. Aí eu pego, de repente, uma pessoa que fez um comentário assim do tipo pois é, agora realmente é... show agora só para quem tem dinheiro mesmo, só para os ricos, vocês só vão fazer show para ricos, etc, etc. E aí eu fiquei pensando assim, eu não sou de ficar batendo pouca e tentando dar resposta por escrito na internet, não, sabe? Mas eu fiquei pensando assim, cara, mas que coisa estranha porque nunca esteve assim, todas as artistas fazendo lives gratuitas para as pessoas, quer dizer, tipo, é claro que para que a gente possa fazer a roda girar, vai ter esse tipo de estação, mas... E é lógico que a gente não quer fazer show só nessas condições, a gente quer melhor, mas neste momento é o que a gente está conseguindo fazer para que, poxa, olha, existe show, vai ser feito show ao vivo, sim, etc. e acredito que com o passar do tempo e com as melhorias todas, com vacina e tudo mais, a gente retome a nossa realidade, né? Mas, dito tudo isso, para mim foi, era um contracento da pessoa dizer isso na medida em que artistas de todos os segmentos, tá? Do clássico a MPB, do funk ao axé ao sertanejo ao rock ao heavy metal, todos, todos, sem exceção. sabe? Ligando a câmera, eu falei assim, hoje nós vamos tocar para vocês e, poxa, assim, nunca foi tão acessível a música para todos os brasileiros. Qualquer coisa que você quisesse ver, você poderia ver, se você perdesse, você pôde, depois assistia no YouTube, quer dizer, o que não faltou foi show para as pessoas, é como se de repente você falasse, sabe, tá aqui, um festival de DVDs para vocês, entendeu? E isso tudo foi muito legal de perceber, né? Você, sabe, eu fiquei, muito feliz e orgulhoso dos meus colegas por ver exatamente esse tipo de conduta. E vocês, mais uma vez, inovaram, tanto esse do acompanhamento virtual do Coelho gravado, primeiro que eu vi a síntese de vocês, quanto você começou a trazer público para as lives, botou a plateia cantando, dançando com você, né? Pois é, olha, engraçado, a gente queria que tivesse dado certo, só que, teve uma das situações, a gente fez isso uma vez, e colocamos algumas pessoas, participa aqui com a gente, isso aqui e tal, a gente queria fazer isso, porque a gente já faz normalmente o biquíni, pega uma pessoa do público, coloca no palco, então, vou escolher alguém. Aí, só sei que a gente escolheu, a gente deu azar de escolher uma mãe, provavelmente, que estava só curtindo no fone de ouvido, então, ela ficou com o celular dela curtindo as músicas, se esquecendo que o microfone estava ligado, e o filho estava vendo a caverna do dragão, provavelmente no Netflix, alguma coisa assim, então, você ouvia aquele negócio, dragão, dragão, e aquilo entrando, sabe, fazendo uma parafunda com o sol, aí o coelho, depois vendo o negócio todo, falou assim, Bruno, a gente, nossa, a gente tem que repensar isso, de como é que vai fazer, a ideia é boa, mas não dá para, como é que a gente vai escolher as pessoas, o cara está com o fone de ouvido, ele está achando que está tudo ótimo, mas o microfone dele estava pegando, assim, a confusão bordo da casa, e jogando isso tudo com voz e violão junto, foi bem curioso. É, mas mais uma vez, vocês inovaram, vocês conseguiram trazer a pessoa mais próxima ainda de vocês, essas tentativas, mesmo que dê errado, eu acho que é lindo. É, eu acho que aqui, aquela coisa assim, tipo, foi legal a iniciativa, né, é assim, eu acho que a gente, a gente pode até testar numa próxima vez, fazer isso, e apenas ver como é que faz, né, mas assim, acho que numa próxima vez, eu vejo se existe uma forma da pessoa entrar e tirar o som do, mas ela participa da live, dançando, cantando, né, vai ser bem legal. E nessa de live, vocês lançaram um single agora gravado durante a quarentena, né, um single e um clipe. Nós lançamos algumas coisas, né, por exemplo, nós fizemos uma live, por assim dizer, mostrando o material que nós já tínhamos gravado com a Music Box Brasil, que foi o Willis Guerreiro ao vivo. Então, foi a primeira coisa que a gente fez, isso por volta de junho, a gente lançou o disco ao vivo, que nós tínhamos gravado no Teatro Brasileiro e que só passava na Music Box Brasil e ela gentilmente falou assim, nós vamos transformar isso entre as coisas numa live. O que também, naturalmente, a gente descobre que não consegue agradar todo mundo, gente dizendo que estava se sentindo enganada por não ser live e tudo mais, mas eu falei assim, cara, a maior parte das pessoas entendeu que a proposta inclusive era de, poxa, dar uma certa nostalgia, né, de pensar, meu Deus do céu, até bem pouco tempo era assim que se fazia show, né, com todo mundo na plateia cantando, então a gente mostrou aquele show que era de um canal para todo mundo e é uma iniciativa que não só a gente fez como Metallica fez, Dave Matthews fez, vários artistas buscaram esse material às vezes que era fechado, né, e tornou ele aberto para as pessoas, o Nelson John fez também, foi bem legal. E nesse, a gente incluiu, a gente incluiu três músicas de estúdio, que nós gravamos em casa, nós finalizamos a gravação em casa, já tínhamos gravado boa parte dela, faltavam guitarras e voz, eu gravei a voz aqui com o material que está ali atrás, dá para ver um microfone e tudo, eu fui gravando dentro do quarto, mandei, fui eu, quase um segundo, e caleidoscópio, que virou um clipe também filmado em casa, com todo mundo, mostrando, tipo, ah, cara, somos artistas, mas estamos vivendo como vocês, olha aqui, sabe, limpando a casa, lavando louça, lavando o banheiro com a filha, e foi bem assim, e mais recentemente o símbolo de Todo Amor Que Eu Vê Nessa Vida, fruto de uma live, em prol da Sociedade Viva Cazuza, me chamaram para cantar Ideologia, mas eu preferi cantar Todo Amor Que Eu Vê Nessa Vida, porque estava faltando uma questão de poucos dias para o nascimento do meu filho, então eu pensava que essa música seria mais emblemática para mim, daí eu fiz meio que correndo com o coelho, falei assim, coelho, você tem uma ideia? Então ele disse, não, vou tocar um violão aqui, esse assado fez, a gente gravou realmente muito rápido, porque em poucos dias eu estaria já vivendo uma outra realidade com o bebê e tudo mais, então foi assim que a gente fez esse trabalho, e lançamos agora, porque o resultado ficou tão legal, que eu falei, olha, vamos lançar como símbolo mesmo para as pessoas ouvirem, não vai ficar perdido dentro de uma live, então ficou bem legal fazer isso. Não, ficou uma delícia a reação. Obrigado. E além disso, você está falando que está com o bebê aí, rock é coisa para beber? Total, assim, pelo menos há muito tempo que eu acredito nisso, fizemos um projeto, desde 2013 que eu estou com esse projeto, chamado Rock Your Babies, né? Rock Your Babies nasceu, na verdade, a culpa desse projeto é do filho do coelho, que ia nascer no ano de 2013, ele ficou muito animado com essa ideia de que tinha Beatles para bebês, ABBA para bebês, Coldplay para bebês, Iron Maiden para bebês. Então, ele falou, pô, que legal isso, né? Poxa, você tem um instrumentalzinho ali, todo fofinho, de caixinha de música, tal, e ele perguntou, por que eu não tenho isso para a banda nacional? Eu falei, cara, eu sempre quis fazer, mas achei que dá muito trabalho, ninguém trabalha nada, vamos lá, se eu quer, tal, ele empolgadíssimo com a chegada do filho dele, a gente acabou embarcando nessa, eu, ele e o Júlio Patrute, que é o empresário do Biquinho. Lançamos juntos sete discos, eu acho que até, não, um pouco mais, nós lançamos doze discos, que foram o seguinte, três coletâneas, que era uma faixa de cada um, então você tinha assim, Mutantes, Ultra de Rigor, Carl Seixas, Pitch, CPM, Mamonas Assassinas, tudo, e fora isso, nós fizemos mais nove discos, em homenagem às bandas nacionais, a começar com Biquini, claro, depois fizemos Paralamas, Legião, Jota Quest, Skunk, Engenheiro do Havaí, Titãs, Barão, Ritali, e por conta da pandemia, a gente que estava um pouco parado nessa coisa, o Coelho tinha saído dessa sociedade em 2016, e a gente era para ter saído, esse trabalho todo era de destruição da Sony, então a gente estava meio que esperando acabar o contrato da Sony, aí nós ficamos sabendo que a Sony, falou, não, você não leu as linhas pequenas, ao assinar um termo tal, você prolongar por mais um ano, eu falei assim, ah, muito obrigado, então, eu falei, tá bom, ok, vamos esperar mais um ano, só que aí a gente falou assim, cara, ok, os próximos, só que os próximos trabalhos não são da Sony, e aí a gente falou, ah, cara, vamos começar a gravar coisas novas, e lançamos o disco em homenagem ao Capital, e ao Charles Brown Jr., uma coisa que eu gosto muito, é de envolver as pessoas nisso, por exemplo, o Humberto Gersinger já havia dado sugestões de músicas para o trabalho de engenheiros, ficou muito fofo, e o mesmo aconteceu com o Dinho e com o Xande, o filho de Chorão, eles participaram ativamente disso, deram um aval muito grande, e adoraram o resultado geral, esse trabalho sai em áudio nas plataformas, mas ele também existe em vídeo, com loops através de vídeos no YouTube, e o do Capital e do Charles Brown Jr., deverão ser feitos, devem estar chegando nos próximos meses também. Bruno, como é que é esse trabalho? O que vocês fazem? Vocês pegam uma música, guitarra, baixa, bateria e desconstrõem? Eu tenho dois tecladistas que trabalham com a gente, que são excelentes, um é o Dudu Trentin, e o outro é o Giovanni Andrade, são dois caras fenomenais, porque eu já tinha trabalhado até em vários outros projetos. E, assim, a gente tenta realmente trazer toda aquela linguagem rock para uma coisa que seja gostosa, que os pais ouvirem, e das crianças curtirem. Algumas músicas, elas acabam que ficam mais agitadinhas, o que eu acho ótimo, porque, por exemplo, eu tenho um Beta Tester, eu testei todas as músicas com o meu filho também. Então, assim, eu vejo que tem música do Capital que ele gosta mais no banho, tem música que ele gosta mais, entendeu? Para tirar um soninho. Então, tudo isso a gente vai colocando dentro desse projeto, e vai fazendo isso de forma instrumental. Então, o grande barato é você encontrar o caminho. É uma coisa que a gente trabalha muito, é a velocidade que a música toca, o andamento, a gente prolonga esse andamento, então as músicas ficam realmente bem mais lentinhas, bem mais suaves, entendeu? Assim, o do Charlie Brown Jovem teve umas coisas muito interessantes, por exemplo, porque o Chorão sempre foi muito de ter uma coisa meio freestyle falando, meio hip-hop, então ele jogava muito desses elementos, sempre. E como você vai colocar isso na música? Aí eu falei, poxa, vamos colocar como se fosse, sabe, o plástico bolha estourando. Então tem uma música dessas que eu acho que ela vai voltar. Enfim. E fica tudo em cima disso. Então esses sons, que são sons gostosos e lúdicos, a gente coloca dentro da música e dá a sua graça, dá o ar da sua graça para isso. Mas eu sempre falo que não é um disco para bebês, é um disco para pais de bebês, porque é justamente fazer com que eles tenham prazer em ouvir uma música e apresentá-la para as suas crianças. E se você parar para pensar, Mary Lou, do Traje Gregor, é a avó da Galinha Pintadinha. E podem todas conviver agora. Bruno, querido, nessa loucura toda, vocês estão com planos para 2021? Cara, nós estamos assim numa loucura que você não tem ideia. O meu livro saiu, primeiramente, na versão física, depois foi colocado em e-book, para Kindle, para qualquer um desses, iBooks e tudo mais. e agora, nesse momento, eu estou indo ao estúdio para gravar o audiobook. Então, o audiobook vai sair com a minha voz. Ótimo. Era muito interessante. Eu tive uma oportunidade muito boa em abril de ler o livro, pensando o que eu vou fazer para, de repente, dar um alento às pessoas nesse momento, que está todo mundo trancado nessa prisão domiciliar. E eu tive uma ideia de ler o livro, um capítulo por dia. E assim, li durante trinta e tantos dias o livro para as pessoas, através de lives do Instagram, sempre às oito horas da noite. E ainda foi um grande sucesso, milhares de pessoas assistindo, foi um barato e tal. Nisso, veio o convite da YouBook. E a YouBook é uma plataforma que eu achei muito interessante, porque ao invés de você entrar lá e você comprar o audiobook, você paga uma assinatura. E então, com isso, você pode ouvir o meu livro ou qualquer outro livro ou ler qualquer outra coisa. Se você pôr no cara ávido por isso, vai ficar ouvindo ali e maximizando a sua assinatura. Entendeu? Então, foi um projeto que eu abracei bastante. Estou lendo, já estou na metade do livro. Devo terminar, vou gravar na semana que vem. E o livro deve sair até o final do ano em audiobook para as pessoas, por essa plataforma YouBook. e fora isso, depois de 20 anos, a gente se encontrou com o produtor Paul Ralf e nós estamos gravando um disco de inéditas que a gente pensou, cara, quando tudo isso acabar, vamos voltar à estrada e trazer novidade, sabe? Trazendo músicas para levantar a moral mesmo e acho que tem coisas muito bonitas. Então, assim, a gente aproveitou um momento também que, como já diria o antigo produtor do biquíni, o Carlos Bení, quando você não tem nada, você tem tempo. Então, é o que a gente está fazendo. Então, usando o tempo a nosso favor para plantar. Que a colheita venha no ano que vem, que seja farta, que todo mundo possa desfrutar de tudo isso que a gente está trabalhando e fazendo. O próprio Rock Your Babies, eu já estou conversando para a gente fazer novos lançamentos, nós estamos com 14 discos lançados até agora, eu quero ver se eu chego no ano que vem, termino 2021 com um total de 20 discos, já estamos conversando de fazer uma versão do Cazuza, só do Cazuza, temos uma versão do Barão Vermelho, mas a gente queria uma só do Cazuza, acho que vai ficar bem bonito, entre outros artistas que nós estamos cogitando aí para lançar, de repente mais uma coletânea com vários outros, aí a gente vai trabalhar tudo isso. Eu também estou com vontade de escrever uma continuação do livro, na verdade, não seria uma continuação, seria, como é que eu poderia dizer isso? seria um mega apêndice, entendeu? Eu não tive oportunidade de contar muitas histórias surreais, não contei só algumas, mas tem histórias inacreditáveis, dá para muita gente ficar pasmo com tudo, rir muito, naturalmente é um livro menorzinho, não precisa ser 400 páginas, mas ainda assim dá para ter realmente um relato bem legal de vários histórias da Banda, e que eu pensei bastante, a minha intenção é escrever isso, não quero contar em que cidades foram, vou inventar cidades, assim, preservar as pessoas. Macondo, vai ser tudo Macondo, e ao mesmo tempo também, o nome das pessoas, eu devo mudar todas elas para poder ter mais liberdade em contato com tudo que aconteceu, mas assim, são coisas surreais, e é também um plano para 2021, para começar a escrever e de repente lançar no semestre, ano que vem. Maravilha, Cris, então, um 2021 cheio de projetos, cheio de novidade. Te agradeço muito esse tempo aqui, te agradeço por tudo, valeu mesmo. Eu que agradeço, Beto, muito obrigado, a pessoa não sabe como a gente lutou para poder fazer essa entrevista hoje, mas, no final, deu tudo certo, muitíssimo obrigado a você e a todos do Zirigdon. Valeu, Bruno. Obrigado.